Márcio. Thaís Arbex fechando com chave de ouro essa edição do Prime Time, que destacou especialmente, falamos também de pandemia, mas a notícia do dia foi a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações contra o ex-presidente Lula, referentes ao Triplex e também ao sítio do Guarujá. Agradeço a participação de todos os nossos analistas, agradeço também a Roberta que me ajudou a tocar o jornal nesses dias de pandemia mais severa, a CNN decidiu me preservar e agradeço muito por essa decisão. Vamos tentar fazer o jornal assim e vai ser um prazer, Roberta, vai ser um prazer ter você do nosso lado na bancada do CNN Prime Time e desde já desejando a você e a todas as mulheres um feliz Dia Internacional das Mulheres. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada, Márcio, é uma honra. E assim a gente encerra essa edição do CNN Prime Time, lembrando que hoje, a partir das 11h30 da noite, tem jornalismo ao vivo na CNN com o Agora CNN. Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. Boa noite, até amanhã. E aí E aí is